e aqui gente ó a nossa massinha do bolo ó as duas formas ficaram assim uma ficou assim baixinha mas ele tá super fofinho caberia nas duas formas né ele quase esborrou gente quase 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 ó a belinha aqui esborrou nossa tá quente aqui ó quase que ele esborrou gente mas passam essa massa dá para colocar alguma cobertura de caldinha de leite de açúcar mas não precisa que eu quero provar o sabor dessa massa gente que massa boa delícia total e baratinha ó em bolão desse super fofinho depois eu vou partir nossa cheirinho de chocolate purinho um pedacinho de chocolate 30 gramas de cacau em pó façam 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 que vocês não vão se arrepender agora aqui ó eu vou deixar ele coberto para poder essa casquinha aqui ficar mais mais e ela fica mais bonita assim eu prefiro assim delícia total gente e agora nesse amiguinho aqui eu vou fazer um de milho para o meu solo porque eu gosto muito do bolo de milho que eu faço então eu vou fazer para ele tá legal quer acompanhar ou já fiz até a receita aí no canal espera aí que eu vou mostrar como é que eu faço aqui gente esse de milho do meu solo é ainda mais fácil é bater tudo no liquidificador e pronto um milho corrido sem água aí nesse milho você vai usar como medida o leite aqui deu quase cheio tá bom não tem problema não meiazinha de óleo faz a mesma medida tá gente meiazinha de óleo a medida é 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 de óleo 3 ó pode ser ovo pequeno aí você coloca 3 ovo maior que nem esse meu aqui você coloca só 2 e aí nós temos que nós esquecemos do açúcar ali é coberto são os nossos bolos de chocolate maravilhosos aqui gente o açúcar na latinha também tá tudo mede na latinha açúcar tá bom uma medida de açúcar na latinha agora uma medida de fubá na latinha então uma medida de fubá na latinha tá gente ai ai peraí gente que você tem medo não é fubá não é é é aquele tipo focão mas também pode ser focão ou fubá o melhor é fubá né mas se você não tiver pode ser o focão que eu coloco lá dentro é fubá né eu acho que fubá a gente tem que botar ele em um gosto de fubá ele vai ficar muito tempo guardado não sai naquilo aqueles coitinhos tem que escapou fubá pedrão que ele perto um depois esta aqui não fica frio gente ae é ó não um dá uma medida de fubá mede na lata e uma medida de fubá Uma medida de fubá E uma medida de Tril Uma medida de tril Estou bem na lata Esse bolo é todo medido na lata O latinho que vai esboar também Mate tudo no liquidificador Aí no final coloca o fermento Vou parar e já volto Agora eu vou usar a outra forminha dessa Pequena Então bate Por último, tá gente? Eu bati uma Uma Créia de fermento, tá? Bate bastante Tá bom, gente? Tô com medo de esborrar, né? Tá bom Ainda tem um pouquinho aqui Mas eu não vou botar não Porque eu fico com medo de esborrar Porque esborrar fica muito ruim Pode ser que já tá até ruim É porque tudo que eu faço Eu faço muito Aí fica super cheio Então tá, gente Esse bolo demorou Eu tô pra assado Vai levar quase uma hora só Ou no mínimo No mínimo uns 45 minutos A 180 graus Tchau, pessoal Dá um like aí Tchau, tchau